Nos próximos capítulos de Pantanal, Juma se transformará em Onça após ataque de caçador. A filha de Maria Maruá vai colocar em prática o dom herdado da mãe. Juma vai passar por uma situação extrema e terá uma reação mais extrema ainda. A jovem e muda, Bela Campos, que ainda não foi desmascarada, vão tomar um banho no rio, quando se depararão com a figura de um caçador que estará vigiando as moças. O criminoso foi ao Pantanal à procura de araras para traficar. E ao encontrar as meninas, irá partir para cima de Juma com certas intenções. — Vamos embora para casa, muda! — grita Juma. — Não vou lhe fazer mal, lindeza. Nem a você, nem a ela! — diz o caçador que está armado. Muda ficará paralisada diante da ameaça, enquanto ele segue na direção de Juma. Quando conseguir dominar a moça, que irá lutar ao máximo, vai ter uma grande surpresa. — Eita oncinha danada! Fica quieta! — Você vai gostar, diacho. E não adianta querer fugir, que eu vou atrás. Ameaça ele, desabotuando as roupas. Nesse momento, Juma vai se transformar em onça e irá mirar direto na orelha dele, que irá ser arrancada com uma mordida. Sangrando, ele foge e ela quase vai atrás. Mas o velho do rio, Osmar Prado, a impede. — Ele não vai longe — diz o velho. — O senhor devia ter me deixado ir atrás dele. — Estou sentindo o gosto do sangue dele na minha boca. — Mas não sei como isso se deu — dirá ela. Nesse momento, o velho vai relembrar a Juma que o sangue que corre nas veias dela é o mesmo que corria nas... da mãe da moça, Maria Maruá, a Juliana Paz. Então é isso. Valeu, galera. Um grande abraço.